Tudo bem, gente? Meu nome é Frederico e eu tenho uma pergunta para você. Você realmente sabe vender? Eu separei um vídeo para vocês e eu quero que você assista antes da gente continuar esse bate-papo. Vamos lá? Por quê? Por que está acontecendo isso tudo? Oi. Quem é você? Eu cruzo seu caminho todos os dias. Eu sou a chance de crescer que você jogou fora. Aquela viagem que você nunca fez. Sou o emprego que você perdeu. Aliás, eu sou tudo o que você perdeu por não falar inglês. Esteja pronto para as oportunidades. WhatsApp. Inglês para adultos. Você viu a propaganda? Você observou que tem uma pessoa que é o perfil do cliente de 30, 40 anos. Que o cara está perdendo as oportunidades, que ele perdeu o emprego, ele perdeu as conquistas amorosas, inclusive, dele. Que o cara é um fracasso. Essa foi a estratégia. Esse é o público-alvo que a WhatsApp está atrás. O que ela fez? Ela falou que os maiores medos do cara que tem que fazer inglês, que tem que comprar o produto dela, do prospect, do interessado da WhatsApp, é perder o emprego, não ter a mulher desejada do lado, tudo porque o cara é um fracasso. E agora eu te faço um convite. Eu te convido a assistir diversas propagandas e fazer a engenharia reversa, para que você possa determinar o público-alvo dessas pessoas, dessas empresas que você vai estar assistindo as propagandas. E qual que é a persona? Quais são as dores, os medos dele? Por que eu te faço essa pergunta? Porque quando você for fazer o trabalho para você ou para outro cliente, você já vai ter passado e errado um pouco mais, só que não no seu. Eu te pergunto, você está pronto para o mercado de trabalho? Até a próxima, gente. Eu te pergunto, eu te pergunto, eu te pergunto, eu te pergunto.